Pera, 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 pera. Quer dizer que com os projetinhos seus, você trouxe o Matuê. Como é que você fez? Trouxe o Matuê. Eu vi que o Togru tava mexendo com música, Mansão 3M, e eu trouxe o Matuê aqui pra Mansão, família. Pra fazer um projetinho? Projetinho, vai cantar aqui na 3M, e é isso, família. Matuê. Matuê, eu sou fã. Sim, eu também. Eu falo com ele no Instagram, direto. Às vezes ele não me responde, às vezes ele responde, mas eu sou fã, independentista das brincadeiras. E você conseguiu trazer o Matuê de Fortaleza pra cá? Consegui, paguei a passagem dele. Ele veio de avião, chegou hoje, agora. Tu que desenrolou tudo? Desenrolei tudo e o Matuê aqui, ó. E aí, pai? Caraca, eu sou seu fã, pai. Segura aí, pai. Um abraço nele aqui, tá bem? Salve, tô vendo, sou seu fã. E os projetinhos? Vamos entrar no shape aí? Vamos entrar em marcha no shape? Você mesmo aí? Você mesmo, você de verdade mesmo aí, tá assim, ó. A câmera, descolou o Matuê mesmo? Escolhei, pai, marcha. Vamos fazer um projetinho no shape? E aí, vamos fazer uma marcha aí, vamos fazer um som juntos? Cadê, duro? Vamos entrar aí na mansão, moleque. Você é zica, meu irmão. Tá falando, os projetinhos dão certo, pai. O projeto vai dar certo, hein? Hoje vai sair um som novo, hein? Marcha, entra aí. Marcha. É isso aí, tá vendo? Caralho, o moleque conseguiu Matuê pra nós, pai. Só no arrastando um burro. Matuê? É. Matuê, pai. Gente boa, cara. Moleque, moleque, mó humilde. Ó, tu falou um negócio de projetinho de bola. Seu irmão, o que que é? É meu parceiro. Você viu, pai? Matuê? Tô pelo príncipe, pai. Tô pelo príncipe. Tô pelo príncipe. Matuê, eu vou fazer uma moça depois. Caralho, tu tatuou seu nome no seu braço? Tatuou meu nome no meu braço. Uma homenagem a mim mesmo. Caraca, até zica, pai. Zica, né? Aquele jeito. O que que você faz na vida, fora cantar, né? Fora cantar? É. Ah, mano, trabalho muito. Eu gravo videoclipes. Faço bastante trabalho de foto, fotográfico também, audiovisual. Peraí que eu tô começando a desconfiar do negócio. Chega aí, meu. Tu averigou se ele é o Matuê do Instagram mesmo? Vi, pai. Veriguei. Bateu tudo certo. É ele. Tô começando a desconfiar. É ele, pai. Não tem como ser ele. Não tem como ser ele. Olha. É o Matuê cheio de prata, pai. Ele mesmo. Mas o cara tatuou próprio. Eu não lembro do Matuê ter tatuagem dele. Ah, eu acho que ele fez recentemente, né? Hum. Tá desenrolado, né? Sim. Trouxe ele de avião aí, ó. Trouxe ele de avião. Entendi. Tu tá aprendendo muito com o Togoro, hein, mano? Tô. Togoro, tá tremendo aí, ó. Por que, pai? Nada, pai. Olha aí. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. E aí, pai, vocês tão me trolando, né, velho? Não, é o Matuê. Não, é o Matuê. Não, é o Matuê. É o Matuê? É o Matuê ou o Sovê? Tá bom. Canta uma música aí pra nós ouvir. Pivete é sal, olha as comandes passando o mal, que legal. Hoje tem já sonei o canal, tá nevando e foi tal, já resgata o Manaus, mas é pela sombra. Quem tá andando com Deus nunca se assombra. Os vantando na esquina, cortando a longa. Não é o Sovê, não, hein? Não é o Sovê, não, hein? Não é o Sovê, não é o original, pai. Olha a voz. Como é que você dança, Bruno, a música aí? Canta aí de novo, pai. Pivete é sal, olha as comandes passando o mal, que legal. Hoje tem já sonei o canal, tá nevando e foi tal, já resgata o Manaus. Fala aí, portal. Você sabe onde eu coloquei o dedo, pai? Como que foi pra você chegar lá no nosso estado, lá no Nordeste? Como que foi? Sentiu bem acolhido lá? Um bom lugar, praias, muitas praias. Gosto de surfar bastante lá. Tem bastante de lugar lá na praia. Na verdade, na verdade, Fortaleza tem muitas opções de praias, de peculiaridade maravilhosa, né? Com certeza, com certeza. Na verdade, pela natureza, o Brasil é uma doçura, cara. O Brasil não sente nada. O Alício já falou tudo, já. Entendi, pai. Tô desconfiado agora. Não, é ele, pai. Matuê na mansão da... É Matuê? Pode confiar. É o Matuê original ou o Sovê? Original. Sério, cara? Sério. Que nada, tá zoando nós. Não, a voz, né? A voz é... Para que não é. Tu tá me trolando, vai. Pra mim é o Matuê. Tu chegou, tu chegou dizendo... Não, pai. Eu cheguei dizendo que eu sou o demônio. Bom, você falou... Você... Você chegou dizendo que era o Sovê e... Davi te olhou com o cara dizendo que ele era fã do Toguro, que o Toguro era de expiração. Ele tirava foto do Toguro e tava me joando, porra. Ó, pra você ver a primeira tatuagem que ele ia fazer, fala aí qual que era. Toguro? Não. Eu posso? Pode. Sério, mano? Sério? Eu vou usar a senhora aí. Não quer dizer não. Não quer fazer uma tatuagem com o seu nome em homenagem. Babuxê, o Matuê. Matuê. Nossa, tá me enrolando, mas não vou chamar o Matuê. Não vai. Ô, o Matuê. Ô, o Matuê, pai. Ô, o Matuê. Ô, o Matuê, pai. Não tem cor. Vem aí, Bruno. Se é o Matuê ou não é, pai. Esse é o Matuê. Ó, o Matuê manda em Fortaleza. Se for ele mesmo. Não, pega a matulagem aí, ó. Você tem muita pele aqui, né, Bruno? É. Olha. Tem que fazer um projetinho pra esgurecer, mas eu tô esperando. Rapaz. Deixa eu ver, só ver um negócio, Bruno. Como é que você... Olha. Segura aí. O... Pera, pera, pera. Você tá parado com o aparelho lá embaixo. Caramba, tá bonito, mano. Nossa, é falido, hein, Bruno. Ia ser projetinho, hein? Ó, pessoal, pô, falar de projetinho, de malhar pra ficar, ficar malhado. Tô esperando o Lã e o Salvador. Os dois me prometeram tem isso. Bruno, deixa eu ver quem você pesquisa no Instagram. Deixa eu ver. Rodrigo Faro, Joyce Cardoso, meu primo Danilo Gentini, Zaki, Zaquim, Niac. Só os projetinhos. Caralho. O que que foi, Bruno? Caralho, você tem a unha feia do caralho, né? É, 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 é... Projetinho. É o efeito da desplazia. Você quer manicure aí, ó. Quer dizer, é a unha do Bruno. Vem no projetinho. Vem no projetinho. Obrigado, por ajuda aí. Você quer manicure. Vem no projetinho aí. Nós pintamos, né? Nós passamos uma base, né? Nossa unha. Dá top, pai. Projetinho. Ó, vem cá. Não é que é bom pra caralho, mãe. Ah, Paulo, você é desenrolado. Você tem futuro, meu irmão. É nóis. Fala aqui, corta o Instagram. É... Eu troquei pra ele. É, calma. Deixa eu ver. Menor da mansão. Menor da mansão. Ó, menor da... Menor sem R. Menor. Menor da mansão. Menor da mansão. É, mas legal. O moleque é zica, viu? Rei dos projetinhos, pai. Fazer um projetinho. É. Projetinho, projetinho. Projetinho do crescimento, né? Então, rapaz, ó. Você que trabalha com unha, manicure. Vem no projetinho, pai. Você tem que baixar um logístico, assim. Com base aqui. Sua mão vai pra... Sim? É uma marcha. É verdadeira marcha. Mas a melhor parte do seu corpo é sua língua. É frieza, né? Ah, já sai todo. Você acompanha, Bruno? Acompanha. Te faz tempo também. Caralho. Vai dar. Obrigado, pô. Isso aí, meu. Acompanha todo mundo, assim. Bota. E como que é? Tá aí na mansão, pai. Acompanha e do nada tá aí dentro. Sei lá ainda. Eu não consigo acreditar. Que eu tô aqui dentro, cê é louco. Então, você que trabalha com manicure, chama. É, cê é louco. Ó. Ele falou que... Ele tá... Quantos dias aqui, Melão? Dois. Dois. Ele nem... Ele... Tá dois dias. Não imaginei que ele tá aqui. Eu já tô... Vai fazer quatro meses. Eu ainda nem acredito que eu tô aqui. Mansão é outro nível. Togura é outro nível. Mansão pode existir muito. Mas a original, a que faz a diferença que realiza sonhos, é Mansão Maroma, pai. E vai te levar no arroba hoje, tá, tia Tereza? Eu vou te levar no arroba hoje, tia Tereza. Eu só prometo, pô. Projetinho. Projetinho, né, mano? Projetinho. Você quer ser manicuro do Bonininho? Chama ele lá no Insta, né? Não, Bonininho. É isso aí. É um projetinho. É, mas todos os dias também, que... É. Para falar de limpeza e tal. Ó, você quer ir mais com o logista aí? Chama ele no projetinho aí. Projetinho? No arroba brunodiferente, homem direto, te manda uma julguinha aí, né? É isso. Deito oito anos, né? Cadê o Homer Simpson? Projetinho, projetinho.